Quero fazer um novo tipo de vídeo aqui no canal, que vai chamar a conversa no metrô. A gente tá se acusando demais ultimamente, apontando demais o dedo pro outro, principalmente em termos de política. Quem vota no fulano é fascista, porque quem vota no ciclano é burro. Tem duas opções de voto agora no segundo turno, mas não vamos simplificar a questão mais do que precisa. Vamos entender que as pessoas têm mil motivos pra votar em quem elas votam. E pode ser, pode ser, tá? Só uma suposição. Que elas não sejam más, não sejam burras. Pode ser só que elas tenham uma percepção de mundo diferente. Que as pessoas estão muito desiludidas dos dois lados. Se é que só existem dois lados, né? Porque eu acho que existem muito mais que dois lados. Eu vejo muito isso aqui nos Estados Unidos. Eu entendo porque as pessoas votaram na Hillary e eu entendo porque as pessoas votaram no Trump. Nem todas as pessoas que votaram na Hillary acreditam em tudo que ela fala ou estão de acordo com todos os pensamentos dela. E eu tô pra dizer que a maioria, isso é só um machismo, tá? Mas eu tô pra dizer que a maioria das pessoas que votaram no Trump também não concordavam com tudo que ele falou. Eu não acho que a gente tenha que brigar com amigos, com família, de deixar de se relacionar por causa dessas diferenças. Eu acho o contrário. Eu acho que a única maneira da gente se entender cada vez mais é que a gente tá mais próximo das pessoas que são diferentes da gente. Eu acho que a maneira que a gente tem de... Nem convencer não é palavra, porque é isso que a gente tá tentando fazer. Mas eu acho que a maneira que a gente tem de sensibilizar o outro do que a gente acha ser também importante, ser também válido é a gente ficar mais próximo, não a gente ir pra longe um do outro. Tô fazendo esse vídeo porque eu acabei de vir de uma palestra sobre Palestina e Israel. E eu vi muita gente na plateia de Palestina e de Israel brigando com os palestrantes, dizendo que eles estavam falando contra os seus povos. Quando, na verdade, os palestrantes eram duas pessoas que estavam lá no chão de Israel e Palestina tentando resolver o conflito. A gente não pode trazer pras nossas mesas de discussões, pras nossas mesas de confraternização, as nossas angústias, mas acho que a gente tem que trazer as angústias, mas não as angústias carregadas de ódio. Acho que é normal as nossas angústias carregarem raiva e ódio, mas eu acho que na hora de trazer elas pra mesa de discussão, a gente tem que trazer elas da forma mais humana e mais sensível que a gente puder. Acho que a gente tem que dizer pro outro que a gente tá triste, não que a gente tá com raiva. Eu acho que a gente consegue conversar com o outro ao invés de discutir com o outro, né? A gente consegue entender melhor o outro ao invés de julgar o outro. Eu acho que a gente tá indo pra um lugar muito perigoso nessa eleição de discussão, tanto ao vivo quanto mais ainda nas discussões de redes sociais, que é essa discussão de quem é melhor. Enquanto a gente quiser ser o melhor, o melhor lado, a melhor pessoa, o melhor indivíduo, os melhores valores, a gente não vai chegar em lugar melhor nenhum. Então, fica aí a primeira conversa no metrô. Cheguei. Precisei voltar pra conversa de metrô fora do metrô? Eu falei isso, mas não quer dizer que nenhum dos candidatos tenha que ser criticado ou que as coisas que eles falam não tenham que ser pensadas criticamente. Como estavam falando nessa palestra que eu fui, de Palestina e Israel, o problema nacionalmente é muito difícil de resolver. Mas quando a gente vai pra parte local do problema, que é como as pessoas lidam com ele no dia a dia, é onde a gente realmente pode fazer a diferença. O país pode estar uma M, depois das eleições pode ficar pior ou melhor, mas que a responsabilidade pelos nossos relacionamentos locais, que são os relacionamentos com a família, com os amigos, com as pessoas da nossa rua, eles vão depender do tipo de discussão e relação que a gente teve durante as eleições. Então, não é assim, acabou as eleições, todo mundo se esquece do que se falou sobre a índole. Tá falando até da alma das pessoas, né? As pessoas não vão esquecer, elas vão ficar magoadas. E a gente também vai ficar magoado. E como a gente vai lidar com essa mágoa depois? Como a gente vai lidar com essa mágoa pra sempre? Então, eu acho que a gente tem que pensar mais carinhosamente nas nossas relações políticas, mas também nas nossas relações próximas da gente, que também podem ser políticas, mas mais do que políticas, são relações amorosas, de amizade, de companheirismo, de convivência e como elas vão ficar depois de tudo isso.